E aí, gente boa, enenzeiros e enenzeiras, vamos conversar? Olha, vamos começar um combinado que é o seguinte, sempre que a gente se encontrar, eu vou pedir que você tenha em mãos caderno de bordo para a nossa conversa, porque é o nosso momento de refletir escrevendo as nossas reflexões, conto com isso. Então, pega aí um caderninho, pega aí uma caneta e vamos começar a anotar algumas coisas. Caderno e caneta, gente, são meus parceiros de sempre. Eu também tenho celular, também posso ter o computador, mas a letra, a potência da biomecânica dessa mão aqui, registrando, estampando no papel o que eu estou pensando, isso é insubstituível. Então, vem comigo, vamos pensar numa coisa e fazer alguns combinados sobre a nossa vida de enenzeiro e enenzeira. Olha aqui, a primeira coisa é, você já sabe quais são os seus sonhos. E você já decidiu que, para realizá-los, você realmente vai precisar do vestibular e, portanto, você também vai precisar passar pelo Enem. Você já acionou a sua rede de apoio, já viu quem é aquele amigo que sabe mais de português, aquele outro amigo que sabe mais de matemática, quem é da tua família que pode facilitar um pouco a tua vida para que você se dedique aos estudos. Boa! Você já descobriu que o teu principal rival, o teu principal obstáculo é você mesma. E, então, você já descobriu que você precisa aprender a silenciar essa vozinha aqui que, de vez em quando, vai tentar te convencer de que o vestibular não é para você. Não vai dar para você silenciar totalmente essa vozinha de cara, mas dá para você começar a substituir as frasezinhas dessa vozinha por outras. Quando essa vozinha vier te dizendo assim, não, isso aqui não é para você, é vestibular, Enem, não, você veio de escola pública, isso não é para você. Dá nome, põe o nome qualquer nessa vozinha. E aí você diz assim, ô vozinha, ô fulaninha, senta aqui, deixa eu te contar. Eu posso, eu vou dar conta. O vestibular é para mim. Enem, dá um papo, vou jantar esse Enem, facinho, facinho. Substitua, converse com essa vozinha. Não tente eliminar essa voz da tua cabeça, não. Tem amorosidade com ela, pode ser que ela já estivesse aí na tua cabeça há muito tempo. Acolha. Só explica para ela que não, para ela ficar tranquila e só assistir a tua vitória. Mas agora eu também quero falar de uma outra coisa. A partir do momento que você começar a substituir essas frases por outras, você vai começar a construir dentro de você a crença em você mesma. E aí eu vou pedir para no teu caderninho de bordo, você anotar aí, ó, quais foram as coisas que você já fez na vida e que foram muito bem sucedidas, que deixaram você muito orgulhoso, muito orgulhosa. Que coisas foram essas? E quais foram os caminhos, as rotas, as etapas? Faz isso para mim. Escreve aí no teu caderninho de bordo. Quais foram as coisas que você já fez e das quais você se orgulha muito e que podem servir de exemplo e de rota para esse nosso novo caminho. Vamos junto? Escreve aí, depois você me conta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho